O Comando Regional da Polícia Nacional em Santo Antão fez o balanço do Plano Operacional Natal e Fim de Ano em Segurança. Dos dados avançados pelo Comandante Adjunto, houve uma diminuição do número de ocorrências comparado com os meses anteriores. De 1 de dezembro de 2023 até 5 de janeiro deste ano, 82 agentes da Polícia Nacional em Santo Antão estiveram no terreno no âmbito do Plano Natal e Fim de Ano em Segurança. Adelino Monteiro, Comandante Adjunto, foi quem apresentou os resultados. Cujo balanço é positivo e decorreu na normalidade. De realçar que no domínio da ordem pública, registámos um total de 105 ocorrências de carácter criminal, sendo 57 suscetíveis de enquadrar em crimes de natureza de crimes, 57 crimes contra as pessoas e 48 contra o património. O que para nós significa que tivemos uma redução no número de registros de ocorrências comparativamente aos restantes meses. Na vertente ordem pública, as operações feitas resultaram em 15 detenções de cidadãos em flagrante delito que foram apresentadas ao Ministério Público no prazo legal. Levamos a cabo várias operações de rusga que culminaram com 236 pessoas abordadas e revistadas na via pública, com espaços abertos ao público. Destas, 99 foram conduzidos às esquadras para efeito de identificação. Emitimos 31 guias de tratamento por situações diversas. O policiamento de proximidade foi igualmente uma das vertentes desse plano, tendo sido feitas ações em algumas das localidades mais encravatas da ilha. Quanto ao trânsito rodoviário, o comando registrou nove acidentes de trânsito. Realizámos 16 operações de stop no âmbito do cumprimento do plano e resultou em 1938 veículos fiscalizados. Destes, um cidadão foi detido por condução ilegal. Doze veículos foram apreendidos. Aprendemos igualmente 20 documentos de identificação dos veículos, por motivos diversos, foi aplicado 33 coimas por contra-nações diversas, a nível rodoviário. Registámos um total de nove acidentes de trânsito, que tiveram como consequências humanas 10 feridos, sendo nove ligeiros, e um com gravidade, cujo motorista foi evacuado para São Vicente. O Comando Regional da Polícia destacou e reconheceu o civismo dos santantoneses demonstrado durante a época festiva.